A Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre Tata Werneck e Rafael Witt. Pois é, a Sensitiva, Márcia Sensitiva, esteve no programa da Tata Werneck e foi conversado ali, né, e tal, entre outras coisas. Obviamente, a Márcia previu o futuro da humorista com o marido Rafa Witt, que também, inclusive, estava presente no programa. Tem várias cenas da conversa da Tata com o Rafa Witt aí pela internet afora. Bom, Tata questionou a Márcia Sensitiva se terá mais filhos e ela afirmou que sim, mais um. A gente pode ter 500 homens, mas aquele que a gente faz um filho foi combinado em outra vida. Então, você combinou, disse a Márcia. A humorista, então, brincou que o Neymar havia feito um acordo com 70 pessoas. E a Sensitiva confirmou. Tata também perguntou se Márcia Sensitiva tinha mais alguma previsão sobre o seu futuro. Ela falou, vai ter filho, vai ficar com esse menino aí, o seu marido vai ficar na Globo e vai fazer grana. Disparou a Márcia Sensitiva. O que você acha disso? Comenta aí.